Você chegou em mim Invadiu meu ser E habitou o meu céu Me iluminou Quando me dei por mim O chão fugiu dos pés Não era só nós dois O amor chegou E na indecisão Eu quis então fugir E a corda do violão Logo se arrebentou Como sempre para o lado Do mais fraco coração Eu estou apaixonada Sem saber porquê O amor se duplicou Cresceu e transbordou E fui feliz E fui feliz assim E na indecisão Eu quis então fugir E a corda do violão Logo se arrebentou Logo se arrebentou E fui muito depressa Aumentando a emoção E agora estou Estou de volta Estou de volta Rique Azevedo Sonho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí